Tá acontecendo, eu acho que você não tá entendendo. Que cara bom. Você já passou certo que eu escolhi pra ser sócio, velho. Mano, não vem querendo me paparicar não, mano. Cara, não sei se você conhece, esse aqui é meu sócio, Gabi Peixe. Cara, a gente começou o negócio junto. E Gabi Peixe é o filho de uma puta lá de Coringa, roubado. Ah, filho da puta! Porra! Não é Gabi Peixe teu nome, não? Não, cara! Qual que é seu nome? Gabi! É Gabi, caralho! Só Gabi, porra! Cara, tem que ter uma certidão, velho! Não, mas só Gabi! Pra que que você fez isso, velho? Porra, meu irmão! Você tá de sacanagem! Eu vou e vou voltar. O que é? Opa, galera! Tudo bem? Tucano, esse aqui é meu sócio, Gabi. Só Gabi. Prazer. Cara bom do serviço. A gente começou o negócio... Eu já não conhecia esse ele, né, mano? É, então. É que a gente é uma anta, né? A gente não lembra, né? É, a gente não lembra de porra nenhuma. É que a gente tava conversando aqui, e aí eu falei, pô, seria legal chamar o Gabi pra tocar no assunto sobre... O que acontece? A gente tava conversando sobre investimentos, sobre como que pode ser o próximo passo pra gente começar a ganhar dinheiro na cidade, aquela coisa toda. Então, aí acabou que a gente chegou num acordo de que a melhor forma pra ganhar dinheiro talvez seja realizando nossos sonhos primeiro. Aí eu fui e comprei um carro, um InteligTO de um milhão e meio. Você comprou um InteligTO de um milhão e meio? É. Eu acabei de sair de uma reunião com o prefeito, consegui a proposta pra gente ter uma loja de túnel e de pintura de veículo. A gente tem uma obra pra pagar de meio ao milhão. Inclusive, eu já olhei os projetos da nossa obra, a gente vai pagar, porque vai ser o primeiro posto a ser terminado. Cara, eu acho que essa obra, inclusive, a gente poderia, talvez, tipo, conversar com eles pra eles irem fazendo e a gente ir pagando aos poucos. Porque obra não se paga tudo antes, né? Eu mesmo tenho experiência com obra, eu sei que você pode ir dando partes. Puta, eu acabei de pagar o posto pra RDR 200... Calma, calma, respira, velho. Que vontade de virar de cabeça pra baixo e te chutar, mano. Na moral, velho. Mas vai, continua aí. Você comprou um carro de um milhão e meio e você deu o cu pra pagar o resto do dinheiro, né? Não, na verdade, eu dei o dinheiro da nossa empresa pro investimento do sonho pra que a gente possa, tipo assim, chegar junto lá, tá ligado? E aí, qualquer coisa, quando você quiser dar um solezinho, eu deixo e tal. Mas isso era mais pra galera ver que o nosso posto tá mandando bem. Aí, o que eu fiz? O negócio que eu pensei foi a gente colocar lá no tablet, né? Como fundo de investimentos para vertentes de novos dinheiros e saquei 300 mil, vendi meu carro e peguei com um agiota, que no caso é o Tucano, 900 mil emprestado pra gente pagar até o dia 9 do mês que vem. 8. É, o prazo tá bem tranquilinho, o único probleminha que eu tive que colocar aí no meio desse contrato é seu nome e o meu no meio. Fora isso, tá tudo certo, a gente tá super alinhado. Ai, eu vou matar ele. Então, Galio, é assim... Você pegou dinheiro com o agiota, que o agiota não é nem o Tucano, né? É o Marcinho. É o Marcinho, o cara dos cartão ainda. Exatamente. Que legal, né? É que o Raul pra caralho... Não, como é? Tu falou dos cartão pra caralho, a gente nos vendeu um cartão. Aí tu pega o dinheiro com o agiota do cartão. Não, mas aí, porra, aí quem pegou foi ele, não foi eu. Minha consciência já fica até mais tranquila, né, velho? Sem contar que ele tá me agiotando com juros, ou seja, eu tô pagando, pô. Bom, e assim, deixa eu te perguntar, por que o investimento do Ita do GTO contando? Mano, a gente vai ter, se Deus quiser, uma... Mano... Cara, é porque o Tucano, ele precisava conversar comigo e abrir... Deixa eu só falar pro Magrinho vim aqui, porque ele vai entregar combustível pra gente. Não, já tem... Manda o Magrinho a merda, depois a gente fala disso, velho. O Magrinho também, ele só quer trabalhar. Ele só vai deixar a caixa aqui e ir embora. Irmão, olha... Olha o que que o Tucano soltou pra gente aqui. Isso aqui é o melhor assunto do mundo, velho. Não, o que que você tá soltando, não? O que que vai acontecer se o Gabi amanhã morrer? Pensa aí. Eu não sorri de sapato aí, tu não vem jogar essa porra acima de mim. Não, não, o que acontece... Não, tô perguntando o Gabi... Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu e o Tucano morrer, a dívida vai caducar, né? Não, vai caducar a dívida. Tô perguntando o que que acontece se o Gabi morrer amanhã. O Gabi morreu feliz? O Gabi realizou seus sonhos? Por que você queria dar um calote nele? O Gabi fez o que ele tinha vontade de fazer? Não fez. Agora vem cá, vamos conversar aqui. A gente vai pedir prefeito mais negócio, mais trabalho, mais trabalho. Mas até quando o Gabi, o Gabizinho aí dentro, que tem no coração dele, vai aguentar essa rotina? Até quando o Gabi vai querer ficar acordando pra resolver problema dos outros? É, sabia que tem funcionário nosso mentindo, mano, que eu vou mandar embora hoje? Que louco, né, velho? Até quando? Não aguento mais mesmo, né, velho? Eu não tô nem... Mano, nem pra transar eu tô servindo. Tô dando beijo, tô indo pra festa. Tá uma loucura, né, mano? Eu acho que é até legal. Esse intro de hotel vai ficar na minha garagem, então, viu? É. É um sonho. Inclusive, o senhor vai trabalhar amanhã, depois da manhã? Como é que vai ser? Cara, então, inclusive, como eu fiz esse saque aí, né, da nossa empresa pro investimento, eu acho que, tipo, eu fiz um bom risco. Eu acredito que eu mereço ainda umas folgas de três dias, então esse final de semana eu não vou trabalhar. Ah, de três dias. Tu comprou um carro, vai levar o carro pra casa do caralho, e eu vou ficar andando de Sentinel 2. Enquanto você tá tomando... Calma aí, calma aí, Gabi. Você tá prestando muitas coisas. Não é hora de você comprar carro, velho. Não é hora, velho. O que é essa dívida aí? Quanto você tem dinheiro aí, Tucano? Tem mais dinheiro, mano? Um passo de cada vez, velho. Você tá querendo falir a empresa? Se fosse assim, a gente conversava com a sociedade. Eu tô fazendo um milhão no meu peito aí e dobra essa dívida aí até o dia 8, mano. É, mas é o que eu falei. Isso aí é um dinheiro do marzinho, mano. Não, eu vou pedir pra ele. Fala que eu pedi um milhão, né, até o dia 8 pra gente pagar, né? Não, pede um prazo a mais. Já que tá pegando um milhãozinho, dá pra pegar daqui três meses. Se a gente pegar dois milhões, pode estender pra mais uns dois meses assim, mano? Não, cara, o que eu acho que vale a pena é olhar na empresa lá se vale a pena e se é a hora certa pra ele fazer esse investimento. Porque tem que pensar. É uma coisa de cada vez. A gente não pode ficar dando um passo no AKP. Você já é garantia do contrato do Conor. Ele te botou como garantia. Coloca eu na garantia do dele. Não tem como. Tem, tem. Bota a Malu! É pirâmide, cara. Faz o seguinte, mano. Faz o seguinte. Bota ele e pode botar o Albara. Como garantia, tá ligado? Não, coloca a Malu, pô. Não, o Albara. Cara, a Malu tem muito mais futuro, muito mais QI e tem um histórico muito maior que o Albara, velho. Por ela ser tão inteligente que eles nunca vão achar ela. Exatamente. Exato, pô. Essa menina já deu muito trabalho. Exato. Alguém tentar achar a Malu vai desistir no meio do caminho. Meio milhão, meio milhão, então. Vamos fazer um contrato de meio milhão. Não precisa ser um milhão, não. Meio milhão só pra não andar a pé também. Aí você bota o nome dele no contrato aí. Qualquer coisa, a gente dá um furo no dedo dele ali e já marca com sangue logo. Faz tipo um pacto. Não, você tem que ver. O carneiro desistiu de dar fuga. Parou com o YouTube. Parou com tudo. Tá trampando lá no posto todo dia lá do Tucano lá. O cara até pra comprar comida tá tendo que ligar pro Tucano e pedir ele. Tá foda. É. O cara largou o carro, tá andando só de bicicleta e vendendo gasolina. O cara acabou com a carreira do Tucano. Vocês não querem conversar uns dez minutinhos a sós, não? Não, não. Ali, inclusive, o Tucano, se você já puder fazer aquele negócio lá que a gente tinha combinado lá só pra gente pensar, talvez, no caso do Gabi, rapidamente, entendeu? Ou sim. Não, não. Vamos fechar uns meio milhão, mano. Pode fechar. Faz uma dívida aí, mano. Cadê? Bota o nome dele. Calma, Gabi. Você tá muito apressado, velho. Não tô. Não tô, não. Olha só. Eles têm ciência. Vocês estão pegando... Joga o dinheiro aqui no meu bolso porque ele realmente acha que eu já comprei. Vai, vai. Agora eu vou lá e conto. É um milhão e trezentos. Pode fazer isso. E quanto que você vai pagar? E quanto tempo você vai pagar? Quanto que tava o dia oito? Tava dia oito? Não, pera. Vai pegar um milhão e trezentos emprestado? Pra pagar... Pra pagar um milhão e meio. A conta do nosso posto nunca bateu um milhão. Você confia em mim, porra? Confia em mim, cara. Claro que não, porra. Irmão, nós vamos faturar milhões. Confia, mano. Confia. Deixa eu te falar. Se a gente pagar adiantado, vai diminuir os juros? Brincadeira. Cara, eu consigo diminuir pela metade, velho. Dá um milhão e quatrocentos e cinquenta até o dia oito. Se for antes... Um milhão e quatrocentos e cinquenta. Meu irmão, nunca nem vi esse dinheiro todo. É isso. A gente, mano... Pera aí, vocês querem... Pera aí, um milhão... Um milhão e trezentos no total. Um milhão e quatrocentos e cinquenta com juros. Eu faço milhão e quatrocentos. Tá bom. Mano, pode jogar no nosso peito. A gente vai pagar. Pode jogar, pode jogar no nosso peito. Vocês têm certeza, né? Absoluta. Meu irmão, pelo amor de Deus. Absoluta. Eu já tenho todo um negócio na cabeça aqui. Agora eu acho que eu quero conversar. Calma aí, Gabi. Calma aí. Não, não, não. Pode dar ali. É muito dinheiro pra gente pagar com pouco tempo, entendeu? Confia em mim, cara. Você não confia em mim? Já te botei em furada? Sim. Nunca te botei em furada. Confia em mim, pessoal. Você confia em mim, mano. Eu pelo menos tô avisando antes de fazer alguma coisa. Não, então eu não tô no contrato do Gabi, não, né? Tá. Não, acho que tá. Você vai dar um no outro se vocês querem. Você é a garantia do outro. Caralho, velho. Eu preciso já é uma terceira pessoa. Eu preciso realmente já é uma terceira pessoa. Pode ser você. Ele vai me matar. Não, então vamos fazer o seguinte. Não vamos colocar nem minha família nem a sua, não. Não, não vamos. Não tem como não ser, cara. Se vai acontecer alguma coisa, a família erra. Cara, vamos fazer o seguinte. O prefeito. O prefeito. Coloca o prefeito aí. Pode colocar ele. Pode colocar o prefeito. Ele tem que estar aqui pra confirmar que ele vai aceitar fazer parte disso. Por isso que eu fui chamada, Gabi. Se não ele ia fazer tudo na tua resposta. Quer dizer, não ia. Liga pra alguém aí, mano. O que você acha do Mudinho? Mudinho tá sempre aí, né, mano? Não, não, não. Tem que ser alguma coisa porra. Eu tenho cara de família aqui. Tem uma Diana, cara. A Diana tá longe, velho. Tá longe. Puta merda. Pra quem que eu ligo, hein, velho? É só vir aqui e falar tudo certo? Aliás, já faz aquele B.O. aqui no meu pé. Ô, mano. Alguém comprou um bote de seguidor aqui, velho? Que tá foda. Só um minutinho. Compraram mesmo. Tem um indiano me seguindo aqui. Pelo amor de Deus, velho. É o Reverte. Boa sorte. Deixa eu ir lá resolver essa fita do dinheiro. Pega lá pra gente. Deixa eu falar. Vão trazer pra gente nota de 100 pra não pesar muito? Olha esse bote que esse cara tá colocando. Tá, peraí. Nota de 100 pra gente não pesar muito. Irmão, peraí. O que que você tá querendo fazer, pô? Mano. 1 milhão e 450 é sacanagem. Escuta, escuta. Eu acabei, eu acabei de... Mano, sabe aquele bagulho todo lá que a gente botou pra vender? Eu acho uma menina que quer ficar na responsa disso. Que tem alguém que quer comprar em grande quantidade. A gente só precisa descolar com os mexicanos e fazer esse dinheiro. Irmão, aí que tá o B.O. Os mexicanos não tem a grande quantidade. Os caras não tá querendo passar pra gente pra gente dar essa traficada. Os caras tá querendo passar pra conhecer produtos. Irmão, confia em mim. A gente vai primeiro ver se consegue descolar agora umas 50, umas 60. A gente vai passar pra essa mina. Ela vai vender na grande quantidade. Vai botar o dinheiro com a gente. Tá ligado? E aí a gente vai ganhando mais confiança com os caras lá, pô. Entendeu? Irmão, pelo amor de Deus. Você tá querendo ser mais esperta com a giota. Ninguém consegue ser mais esperta que a giota. Já é o primeiro erro. Depois. Você tá querendo ganhar dinheiro no mundo das drogas. Sabe a missão? Sabe a missão? Consegui uma arma e duas balas. Tô fora. Qualquer coisa, é uma na cara do Tucano e a outra na do Marcinho. GG. A gente caduca a dívida. Na pior das hipóteses, tá ligado? Não, fechou. O único probleminha é que o Tucano também tem uma dessa aí. Mas é que tá, mano. O saque é mais rápido. Três anos no Velho Oeste. Aqui é só... Tá ligado? A gente dá um jeito. E aonde é que eu fico nessa história? Porque ele tá armado. Você também tá aí. Mano, pular na bala o caralho. Só de gente que eu gostava que você já matou foi três. A única sorte que você tem é que você é imorrível. Senão já era pra você tá sete palmos do chão e você tinha virado história. Era pra nós estar nessa sala aqui conversando assim. Lembra da época que tinha aquele Gabi fazendo aquelas paradas. que você ia pra ficar com outra pessoa, né, mano? É incrível. Parece que tá com tanta saudade assim. Pera aí, seu objetivo é matar alguém pra eu parar de ficar com os outros? Não, cara. Mas você entendeu o que eu quis dizer, mano? Por que eu nunca matei alguém que você ficou? Pra você ver como é que é gostoso. Deve ser porque eu não tô com ninguém, né? É, isso é merda. Pois é. Não é questão de ser merda, não, mano. Você tem que trabalhar no primeiro lugar. Mano, confia. A gente só precisa desenrolar. A gente só precisa desenrolar os mexicanos. Olha quem vai entregar a nossa gasolina. Mano, você não vai. Mano, se você... Eu juro por Deus, mano. O que? O que? O que? Eu vim só entregar a gasolina, mano. Calma, Gabi. Calma, calma. É, cara. Educação, irmão. Empresa, negócio, business. Vou te pegar por trás aqui. Não, vou pegar. Vou te por trás aqui. Só a caixa. Só a caixa. Aí, ó. Aí o quê? Não tem nada aqui. Tem nada? Mano. Tem nada. Tem nada. Por que que quando eu dou uma ideia vocês falam F e quando o Gabi dá ideia vocês falam GG? Tá mais feio, velho. Você tá me chamando de feio, mano? Mano, tem seu manicano aí, velho. Não deve ser, velho. Tá bom, muito obrigado, viu? Pode levar a cara. Sou taro do caralho. Ó o seu filho da... Mano, eu vou matar esse moleque, cara. Ai, cara, eu tenho que esquecer que eu tô mal. Tchau, 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 tchau.